No credo, nesse clima natalino, eu vou te mostrar como é que é Tem vários tipos de lance, eu vou tacar fogos no pé De A31 é baile, aposentei tudo free fire Já mandei um corte na régua, agora procuro as babes Mando um salto pro meu irmão que é jogador de Fortnite Vou brotar na hero base e jogar mina na minha house Nunca acredito em Papai Noel, Papai Noel trouxe três cabos Os fogos na minha esquina misturam o som das rajadas Bum, elas se apaixonam, é o ponto fraco delas, eu de Nike né Me desculpa FF, mas o foco é as mulher Elas paga pau, roupa de Instaplay na vida real Resgato, código que eu te mostro o meu item raro Resgato, código que eu te mostro o meu Tipo Homem-Aranha eu dei fuga nela, se eu brotar ela passa mal Eu sou o doutor estranho, se eu bota abre um portal Eu sou o doutor estranho, se eu bota abre um portal Com Adidas tu tá agredi na moda Tem uva, passa, mas não quer passar as horas Jogo agressivo, ela nunca viu igual Desapega, tá novinha, sabe que eu sou lobo mal Desapega, tá novinha, sabe que eu sou lobo mal Desapega, tá novinha, sabe que eu sou lobo mal Pitorando na voz, feliz natal Feliz 2022 também, vai bota a música de natal mesmo, não dá nada E vai bota a música de natal mesmo, não dá nada E vai bota a música de natal mesmo, não dá nada